E aí pessoal, tá de noite, certo? Tá de noite? E hoje nós vamos comer pastel, mas não é um pastel comum, certo? Hoje nós temos aqui um pastel de verdura, certo pessoal? A verdura por quê? Porque é coentro, pra dar um cheirinho, isso aqui nordestino não pode faltar, né? Na casa. E aí a gente picou as verduras, né? Tomate, pimentão, cebola, certo? Depois vai o coentro. E aí isso vai ser o recheio, porque ele é light, tá ligado? Isso aí é pra quem quer saúde, né? Aí você vai dizer, ah, mas não tem a gordura do pastel não. Isso aí quebra com a gordura do óleo, vai quebrar com a verdura. Porque se fosse aí um recheio que fosse pesado, né? Tudo bem. Mas aí vai ser de verdura, a gente tem que fritar no óleo, né? O pastel tem que fritar de toda forma. Mas aí você deixa secar o pastel, vai ficar bem legal. Tem um alfacezinho que a gente vai fazer aí, né? Pra gente comer depois também, né? Junto aí com o pastel, vai ser bem legal a saladinha aí, né? E é isso aí, galera. Daqui a pouco você vai ver o pastel aí prontinho, beleza? Ó, pessoal, a verdura refogada. Minha esposa colocou aí um pouquinho de carne, botou manteiga, né? Ficou mais... Pra refogar, né? Pra não precisar de óleo. Aí botou um pouquinho de manteiga. Ficou bem cheiroso, né? Aí ficou bem gostosinho. Vai colocar ainda o coentro, que tá aqui já separadinho. O coentro é pouquinho, né, Patrícia? Pra dar só um... É, pra dar aquele sabor mais... Dar um saborzinho, né? Mais gostoso, um cheirinho. E aí vai ser da hora o nosso pastelzinho aí. Fazer um aqui pra vocês verem, né? Ó, ela botou um pouquinho de carne. Que tava ali já cozida, né? Botou um pouquinho de carne. De boi que já tava cozida ali. Só pra completar, né? Assim, pra... Pra não desperdiçar a carne, né? Eu vou... Meu, vai ficar bem recheadinho. Ok. Hum... Pastelzinho de verdura. Light pra quem quer. Quer... Emagrecer. Ou não quer... Acordar. Ou... Quer se manter saudável. Porque já... Já diminui bastante aí o... A industrialização. A gente nem faz com a verdurinha. Coloca uma carne cozida que você já tem aí em casa. Fica da hora o pastel, hein? É isso aí, bicho. Ó. Com no cheiro aqui com o coentrozinho pra dar um cheirinho legal. Da hora, hein, pessoal? O menino de papai tá aprendendo a lavar, hein? Easy. É isso aí, galera. Assim, sim, né? Assim, ó. Que pequeno. Nada forçado, né? Foi ele mesmo que pegou e... Pegou pra lavar. Legal, né? Pisa aí, pisa aí, pisa aí, que eu quero ver aí. Pisa aí. Pisa, Samuel. Pisa aí, pisa aí, que força. Ah, o outro lado. Olha. Pisa novo, pisa. Devagar, velho. Devagar. Ah, e aí? Gostei. Não, ele tá crescendo, enfim, é logo perto. Pisa aí, um pouquinho assim. Ah, e aí, galera. Gostou disso aí? Gostei. Então, é ele. Beleza. Vamos, beleza. Beleza. É, é. Ah, é? Você quer brigar? Bora. Vai. Vem comigo. Vem comigo. E agora, eu vou pegar você. E agora, e agora, eu vou pegar você. Toma, 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 toma. Tia, nós fizemos isso aqui com o meu pai e eu, porque esse desenho aqui nós não fizemos, nós fizemos, nós fizemos, nós fizemos, nós fizemos, nós fizemos, nós fizemos, quem é esse? Gogo. 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 É Gogo. É Gogo. Quem foi que pintou ele? Nós dois. Meu pai e eu. Hum, quem foi que desenhou? Nós dois. Aê. Limpe direitinho, o pai não quer ver de novo. Olha lá. Olha, deu outro a ele, Patrícia. Deu outro a ele, daí. Puxa o cabelo. Puxa o cabelo. Puxa o cabelo, né? Então, é. Deu outro a ele. Você está limpa toda a vida? Toda? Você limpa toda a vida? É galera, acabamos de nos mudar, tá aquela bagunça ainda aqui pra ajeitar, mas a gente já tá, tive que comprar um bolinho pra gente almoçar aqui, mas deu tudo certo, aí daqui a pouco, vamos arrumar tudinho, é, e aí eu vou mostrar pra vocês aí, é bem legal aqui, bem espaçoso, muito tempo, é, vai ser legal, né, essa nova experiência aí, vamos ver se dá tudo certo. Espero que Márcio ache a nossa casa aqui pra nós fazermos uma festinha aqui. É isso aí. Galera, eu zerei Free Fighter, como se meu pai vê, com quem? Galera, vocês tem que aprender isso, galera. Esse é o casamento dele, né? Uhum. É, você é o cara. Olha aqui, pai, olha aqui, ó. Porra, é, é. Vamos arrumar a minha família fazendo aí, e mandar pra Santa Catarina. Porra, é, é. Vamos almoçar aqui, eu vou guerra aqui, mas, porra pra aqui. E aí? E aí E aí E aí E aí Tá queimado firme. É. Tá queimado firme. É. Tá queimado firme.